Olá pessoal, meu nome é Grislami Molim e hoje eu vou espalmar um robalo pra vocês verem como se espalma um robalo ó, ele já tá todo junto de capa eu já limpei ele tem o mesmo padrão de limpeza que eu já ensinei nos outros vídeos como eu vou fazer isso com o robalo e eu resolvi deixar ele limpo pra ficar mais fácil eu vou cortar a cabeça pra começar você começa pela parte final marcando por cima do osso assim quando você marca por cima do osso você vai sentir o osso e vai cortando pra me mostrar aqui pra ele quando você marca o osso você vai passando a faca em cima da espinha o espinho dele é super duro tá vendo? então sai seguindo aqui é uma dica primordial